Opa! Alô, galera! Tamo de ensaio aqui, negão! Vamo lá, vamo que vão, negão! Viva assim! Escuta essa daqui! Bora, Brunão! Solta aí, negão! Solta aí! Vai, 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 vai! Repertório novo para aquelas... Música 9 Não era pra ser, mas foi Agora não tem, depois Começou tudo, não foi Logo que o sol se pôs Já vai sonhar no bicho Você falou pós, seu beijo Quando vi, já era Seu cafézinho, pão De queijo E eu que duvidava Do amor Estou aprendendo a não flor Só quero isso E você vou E quando eu não tei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto Espaço Fui pós-a-loco Nos seus abraços E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto Espaço Fui pós-a-loco Nos seus abraços Saí com a conexão lá E fregão Direto do ensaio Repertório novo O nome da canção É paraquedas Não era pra ser, mas foi Agora não tem, depois Começou tudo, não foi Logo que o sol se pôs Me apaixonei já Você fala o pó Eu deixo logo Cafézinho, pão De queijo E eu que duvidava Do amor Estou aprendendo a não flor Só quero ir Repertório E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto Espaço Fui pós-a-loco Nos seus abraços E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto Espaço Fui pós-a-loco Nos seus abraços E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto Espaço Fui pós-a-loco Nos seus Abraços É o seu Abraços No seu Puxa aqui o nosso canal do Youtube Compartilha Dá um like Espalha pra galera Amigão Tá certo? Faz a nota Clica no gostei Valeu Faz um W